Sim, tudo pra dar um toque especial na sua casa, você vai encontrar nessa loja lindíssima recém-inaugurada aqui na Lapa, na Coreolano. E te digo mais, gente, devido ao sucesso, né? Claro. Grande sucesso, domingão, aqui dia 14, estaremos com a porta aberta, esperando você aproveitar essas promoções arrasadoras. Com certeza. Vamos falar da mesa xodó? Mesa toseta 80 por 80 por 359 reais. Quer mais? Tem aqui, ó. Mesa de 1,5 por 80 por 547,80. É, realmente tá demais o preço. Quer mais? Quero. Quer mais? Aqui, todas as mesas com até 30% de desconto, patrão em doido de vez. Tá doido, hein? Vão vender, vão vender, gostam sim. Anunciamos a cadeira, a cadeira estação por 149 reais, ainda temos em estoque pra você compor com a sua mesa com a promoção aqui. Viu só, mesas com desconto de até 30%. Vamos fazer o seguinte, gente, tem na Parque São Domingos, tem na Vila Madalena e tem aqui. Rua Coreola no 736, telefone 38019301. Qualidade? É, Armazém de Minas. Lá de Alinda vem. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.